Em patrulhamento pela Zona Sul de São Paulo, por volta das 23h30, nossa equipe adentrou uma rua e se deparou com uma situação muito inusitada. Um indivíduo que estava sentado em um muro, ao perceber a presença da nossa equipe, ele pegou uma vassoura que estava dentro da casa e passou a varrer a calçada, o que chamou a atenção da nossa equipe. Ao ser abordado, foi perguntado se ele tinha problemas com a justiça. O mesmo disse que não. E para nossa surpresa, e para a surpresa dele, ele estava sendo procurado pela justiça. É, essa aqui é a história do mal, que eu falei, que os caras abandonaram os cateais aí. Vem ver. Não é boa, você está procurado ou você não está? Nossa, eu fui no fórum ainda, para resolver tudo. Não é boa, não fala para mim. Não seria mentir com a gente. Mas não é procurado não. Não tem como ficar procurado, mas não. Depois da primeira passagem... Como? Sem dinheiro. Se você não for no fórum, não for nas audiências, você foi procurado. Fui, fui, tudo certinho, para terminar de assinar, seu. Vou querer ficar fugitivo para quê? Atuando, que eu perco lá dentro. Para quê que eu vou ter? Mariano, não, não, simpatia, teve agulhante, teve alguma coisa? Não, não, para quê que eu vou ter? Oh, 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 perdão. Vira do costo. O que é, senhor? Não é a mão na cabeça. Não entendi. Não é a mão na cabeça. É o que, senhor? É nada. É verdade. É o que? É nada. Eu fui no fórum, mas o que foi? Fala para mim. Fui, foi da Barra Funda e de Diadema. É isso? Ih, estava para me voltar para assinar. Ah, então você não assinou, foi isso? Não, estava assinando, não é mal, mas não. O que aconteceu? Fala para mim. Vai. Você só tem que ter que pegar dinheiro, tá assim? Não, não, ele vai. Caramba, meu. Você nem trocou ideia, mano. Não, não tem que ter ganho, é certo. Não, não tem que ter ganho, é certo. Vai. Vai, vai. Ele sabe conversar, ele não. Não, não consegue ficar com o Tessas, senhora. Tessas, senhora está empolgado. Não soube, você está empolgado. É? Errou, a sua provisória já venceu, né? Não, mano, estava de 60 não, senhor. Eu tinha ido no caso, não sou de 60 não. Para mim, estava normal. Vai, vai. Vai, vai de boa. Já está de boa, né? Olha lá. Canta para lá. Vamos lá para o Búcio, não. Sobia? Ele é maior, né? Não, do Tessas. Onde você mora? Onde você mora pra quem? A minha mãe é senhor. Você mora na onde? Moro Vanadita, Edson, senhor. Onde você tá morando aqui? Não, eu tô indo comprar um hot dog. Tô até com 10 reais no bolso. Onde é, Vanadita? Tá aqui embaixo, senhor. Tô ligado pra avisar meus pessoal. Eu já te avisei pra você rachar se tava ripadando, senhor não. Você não rachou. Não, não tava não. Só no 57, senhor, senhor. Onde você mora? Moro aqui, senhor. Você mora aqui, senhor. Só no 57. O que eu vou continuar com 6 anos? O seu documento tá onde? O documento tá aí já com... Tem que se virar. Tá com quem o seu documento? Com uns 7 e 7 anos, mano. Eu não vou pra casa não, mano. Tá aí. Tá pra mim e dois minutos. Eu quero guardar. Vai pra ele pra dentro. Filho, vai. Vai que eu tenho que fazer. Não cai a bicha não. Filho, ele tá dormindo. Perdeu. Pera aí. Abre a perna você 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 e vai pôr a perna no meio da sua. Você é bosta. Vai, vai, vai. Tem que ter que comer e se gostar. Tem que ter sorte. Toma comida. Toma comida. Toma comida. Toma comida. Três e meio. Trinta e seis. Mas eu vou pagar um sapo lá. Quanto valeu? Trinta e sete. Qual que é agora aí? Olha tu quer saber o negócio aqui. Caralho. 20 e 21 e 30. Na moral, tinha mais algum bel pra cair? Não, eu não sabia não. Segura aí. Tinha mais um bel pra cair? Na moral, na moral. Não, não. Não sabia não, senhor. Não sabia não. Você não foi no fórum, não é isso? Fui, fui. Pior que fui, no fórum. Comando 8, rota 480. Que até o comando 8, prossigo, rota 480. Informando, um indivíduo procurado pela justiça, que tem 35 Delta Papa. QSL, TKS. Diante, irmão. Parabéns, equipe. Posteriorou o QSL pelo Delta Papa. Desenvolvei o QSL. Desenvolvei o QSL, por favor. Desenvolvei o QSL, por favor. Desenvolvei o QSL. Desenvolvei o QSL. No meio a outra, afim. Desenvolvei o QSL. Não, eu falei, não, mas está normal da minha condicional? Ele falou, não, você tem que ir lá na Barra Funda. Eu fui lá na Barra Funda, eu normalizei a carteirinha da condicional, ele falou, mas nada. Eu vou estar normal, no próximo mês você vai assinar normalmente. Desce aí, Nando. O que é que você nasceu? 25 do quadro de 1994. Entendi. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tem ciência, eu vou mentir pra quê? Ah, não tem ciência. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Tem tatuagem na perna, o que é isso aí? Caraca, meu. Você trabalha no circo, não trabalha? Não trabalha no nada. Não trabalha no circo não? Quem mais você tem? Só isso, só isso. Tem alguma cicatriz? Tomou tiro, facado, alguma coisa? Não, não, não. Que barca ali? Onde vocês estavam ali? Olha, eu não sei. Ali é Vila Clara, senhor. Vila Clara? O que eu tô falando? Entendi. Zoi, chefe. Projeta. O que, senhor? É, eu não tinha pra quê? Não tenho que trocar ideia. Ela tem bicicleta? Não tenho. Eita, mano. Vai namorar, mano. Nós perguntamos de boa pra você. Você tá procurado? Você falou assim, não, não tô, não. Eu respondi todas as minhas violas. Boa noite. Boa noite. Você vai terminar de pagar seus gastos. Neidão, eu tô com a concorrência ali. Tá tudo segurado? Isso. 91440. Passa a noite. Pronto. Você tá colocando ele aqui? Não, não vou. Eu queria ver ele descendo. Ela tá tá vendo. Tem um milho de frente que ele vai tirar foto agora. Só um minuto. Olha pra frente. Pra frente aí. Deixa eu ver se não fica melhor. Você tem uns carimbos, né, Nando? Não, tem só duas passagens. Você não foi no fórum? Fui. Vira pra cá o rosto. 6 de setembro. Eu fui, senhor. Tenho marcado lá. Por isso que ele tá um bravo com você. Você foi e fugiu. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Sai do... Paz aí do... Paz pra cá. Paz pra cá. Aí. Tá pelo lado. Não, senão vai sair o... Vira pro outro lado. Vira pro outro lado. Pro outro lado. É, pra falar também. É, pra falar também. É, pra falar também. É, pra falar também. Não é. É. Tem tatuagem ou não? Nenhuma? Não. Não, não. Vai lá, né? Vai, beleza. É de vocês. Paz guardando. Não vai nada. Fui. Falou. Falou, senhor. Tchau, senhor. Valeu. Pois é. E pra rota, não adianta mentir. A caminho do Distrito Policial, um outro indivíduo chamou a atenção da nossa equipe e, ao ser abordado, constou como procurado pela Justiça. Sendo assim, foi dado carona pros dois e, chegando no Distrito Policial, ficou à disposição da autoridade de plantão. E, assim, chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o trabalho das nossas forças de segurança. Aproveitando, vou deixar o meu WhatsApp aqui na tela, pra que vocês possam enviar sugestões, críticas e o que vocês gostariam de assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E, assim, foi realizado. E a으면서 uma vez estruturadas com a gente ali do bloguía, ele diz Bodo de Batacanna. Obrigado.